Será que o morosil é uma boa opção de suplemento para o seu processo de emagrecimento? Se você quer saber tudo sobre o morosil, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Aproveita já para se inscrever aqui no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo com 3, 4 amigas que gostariam de dicas de emagrecimento. Afinal, aqui no canal, todos os dias você recebe um conteúdo para te ajudar a emagrecer de forma definitiva. Então, não deixa de se inscrever para você receber os próximos conteúdos e além disso, me acompanhar lá no Instagram, onde eu posto conteúdos e dicas diárias para te ajudar a emagrecer. Nutre, o que é morosil? Eu já ouvi falar ou eu nunca ouvi falar? Depois você me conta aqui nos comentários se você já ouviu falar sobre o morosil, mas se você não ouviu, você vai aprender agora. O morosil, ele é um extrato seco extraído da laranja moro. A laranja moro é essa laranja aqui que está aparecendo na imagem do vídeo. Essa laranja bem vermelhinha é justamente essa coloração dela que contribui para que você tenha um suporte de antocianinas. Nutre, o que é antocianinas? Eu nunca ouviu falar nisso. É um grupo de flavonoides que tem uma alta capacidade antioxidante e anti-inflamatória. Mas você não precisa decorar esses nomes, fica tranquila. O que você precisa é focar nos benefícios do morosil. Então, o morosil, ele tem essa ação antioxidante, anti-inflamatória, por ser rico nessa antocianina e também em vitamina C. Tem muita vitamina C. Um diferencial do morosil, que quando aliado com dietas hipocalóricas, dietas estratégicas voltadas para emagrecimento, ele vai te ajudar a reduzir a gordura localizada. Sabe aquela barriga pochete que tanto te incomoda, que você senta, aquilo dobra e aquilo te incomoda, a gordura do sutiã? Não é que ele vai fazer uma lipo, que ele vai fazer um milagre. Mas associando exercício físico, alimentação e você consumindo esse suplemento, você pode ter resultados significativos. Porque o morosil, ele ajuda a desinflamar as células de gordura corporal. Então, você tem que pensar, se você está acima do peso, você tem muita gordura, muitas células de gordura. Tanto em quantidade, como também em tamanho. As células, elas vão se multiplicando conforme você vai engordando. E quando você emagrece, elas não vão reduzir em quantidade, mas sim de tamanho. Então, o morosil, ele vai te ajudar a reduzir, a desinflamar essas células de gordura. O que vai contribuir para que você reduza a gordura localizada, com a gordura na pochete, nas costas. E também, vem sendo muito eficaz quando falamos em redução da gordura no fígado, de esteatose hepática. Obviamente que nada substitui o acompanhamento nutricional. Inclusive, se você quer saber mais informações sobre como você pode realizar uma consulta comigo, aqui embaixo do vídeo tem um link onde você fala diretamente no WhatsApp para receber mais informações. Então, é só clicar nesse link para você receber mais informações e ter o meu acompanhamento. Outro benefício do morosil é a redução dos níveis de colesterol ruim, redução dos triglicérides. E por conta também dessa antocianina que está presente em grande quantidade no extrato seco da laranja moro. Não podemos deixar de mencionar aqui nesse vídeo os benefícios que o morosil traz em relação à redução dos níveis de açúcar no sangue e também à sensibilidade à insulina. Para você que me acompanha, você sabe que eu sempre estou falando sobre resistência à insulina, sobre açúcar no sangue, inclusive tem alguns conteúdos aqui no canal. E é muito importante que você tenha esses parâmetros controlados. Porque se você está resistente à insulina, você vai ter mais dificuldade para emagrecer. Se você está com açúcar no sangue alto, isso vai atrapalhar o seu emagrecimento também. Então, por conta desse suporte antioxidante, anti-inflamatório, o morosil também vai ajudar nesse aspecto. E outro ponto que chama bastante atenção também é a redução dos radicais livres, da produção dos radicais livres. Por quê? Os radicais livres, eles vão inflamando o seu corpo e eles estão sendo produzidos a todo momento. Independente da sua alimentação ou não. Óbvio que se você tem uma alimentação super antioxidante, anti-inflamatória, você está reduzindo esses níveis de radicais livres. Mas através da suplementação do morosil, você consegue ter um suporte antioxidante ainda maior. Esse suporte antioxidante vai atuar diretamente na redução dos radicais livres. Reduzindo o envelhecimento precoce, prevenindo doenças como câncer. O morosil também é um suplemento que te ajuda a combater doenças como câncer. Então, esses benefícios estão associados com o consumo do morosil, obviamente que sempre associado com a dieta, com o exercício físico. E aí, você conhecia o morosil? Me conta aqui nos comentários. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Ative as notificações. E aqui embaixo, eu vou deixar uma aula para você assistir sobre como desinflamar. Como ter constância no emagrecimento, desinflamar e conseguir destravar o seu peso. Clique aqui embaixo para assistir essa aula e depois me conta nos comentários o que você achou.